Mato alto e uma infinidade de problemas para os moradores da rua Valkyria, da Vila Santos do Monho e Aparecida de Goiânia. Vem comigo aqui, André, por favor. Além do mato, lixo, entulhos, isso tudo tem tirado o sono dos moradores. Nós viemos aqui após uma denúncia de que cobras estão entrando nas casas vizinhas, em comércios. E claro, a preocupação é muito grande. A Valkyria, inclusive, é síndica de um condomínio vizinho aqui e já não aguenta mais, né? Muitos registros de cobras dentro de casa? Sim, e são cobras que a gente não sabe se realmente tem veneno ou não, mas ninguém vai arriscar tomar uma picada. Ainda mais que nós temos jardins, playground, área de piscina. Então está sendo recorrente até dentro do condomínio de casa, né? E o que que sucede? A gente tem muita criança que é o tempo todo circulando. Se não acontecer um acidente desse com uma criança, pode vir a óbito e a pessoa nem saber que foi uma cobra que matou essa criança. Olha a altura desse mato, vê se tem condição de uma pessoa passar por aqui à noite. Isso aqui é um ótimo esconderijo para bandidos. A iluminação aqui à noite é boa? Não, é fraca. E quando tudo isso, já teve casos de assaltos aqui? Sim, claro. Uma amiga minha, ela teve aliança dela furtada por causa de um rapaz que a roubou. Quando passava por aqui? Sim, exatamente, por aqui. Não, não foi durante o dia ainda. Durante o dia. E o problema, segundo os moradores, não é só esse lote aqui, não. Mais pra frente, ó, tem um outro, do outro lado da rua. Do lado de cá, a gente mostra também mais lotes, todos eles com mato alto, ó. Lá pra frente, tem um condomínio de prédios também. Ou seja, um problema que vem tirando o sono dos moradores. E aqui, bem ao lado deste lote, é um condomínio de casas. Esse muro aqui, ó, do lado de lá do muro já é esse condomínio. O pessoal do condomínio teve que limpar essa área porque o mato estava até passando por cima ali do muro, tirando, claro, o sono dos moradores. A Viviane é síndica desse condomínio e vocês mesmos tiveram que tomar providências, né? O proprietário, não sei, nem abaixar o mato. Então, nós tivemos que fazer esse corredor aqui pra poder separar do condomínio, porque realmente aqui é um ponto de drogas, tem ladrões que podem estar entrando aqui dentro e nós vamos ficar à mercês. Então, foi uma maneira que eu coloquei pra poder inibir e tentar, como dizem, evitar as coisas dentro do nosso condomínio. Mas o mato alto, lixo, mau cheiro o tempo todo, é muito complicado. As pessoas têm que ter o cuidado, não é só olhar o meu, olhar o nosso. Aqui, realmente, tem um ponto de passagem muito grande de carros, de pessoas caminhando. O perigo é constante.